Grand Prix de vôlei. Numa reedição da final olímpica, as brasileiras mais uma vez derrotaram as americanas. Com a vitória de hoje, a seleção segue invicta na busca pelo oitavo campeonato. O jogo não começou fácil para as brasileiras. No primeiro set, as americanas forçaram o ataque e nossa seleção demorou a acertar a defesa. Mesmo assim, o Brasil conseguiu fechar o set com um ataque preciso de Natália, 25 a 18. No segundo set, o Brasil saiu na frente com um ponto de saque de Dani Lins. O jogo passou a ser disputado ponto a ponto, mas nossa seleção levou a melhor. O saque de Sheila desconcertou a defesa americana e fechou o set, 25 a 22. Começou o terceiro set e as brasileiras mostraram por que seguem invictas no campeonato, sem perder nenhum set. O bloqueio de Karol Gattaz fez com que o Brasil abrisse vantagem de 10 pontos. A vitória veio com uma bola de Natália. Mais uma vez, ela veio lá de trás e acertou com precisão a quadra adversária, 25 a 13.